Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, eu tenho a ideia que o Sr. Deputado sabe o que é uma pergunta capriciosa e por isso a utilizou. E, portanto, não vamos pôr na boca de quem quer que seja o que cada um disse e não disse. As imagens estão gravadas, portanto é muito fácil de saber. No dia em que eu regressei de férias, um jornalista da RTP, à parte do aeroporto, perguntou-me se eu tinha tido prévio conhecimento da intervenção do SIS. E eu disse que não tive prévio conhecimento da intervenção do SIS. O que é rigorosamente verdade. E até disse mais, não tive nem tinha que saber, porque a relação total é que eu tenho com os serviços. Não implicam que os serviços me informem brevemente das ações que desenvolvem, das ações que não desenvolvem. Outra coisa completamente diferente, a que eu não respondi porque também ninguém me perguntou, é que efetivo era saber se eu tinha ou não tinha falado com o Ministro João Galamba. Falei com o Ministro João Galamba, como falei com outros ministros, como falei com o Presidente da República, como falei com N pessoas, mas como o Sr. Deputado deve imaginar, por exemplo, que na sua vida faça o mesmo, se não lhe perguntarem, não anda a fazer a lista dos telefonemas que fez ou não fez. Portanto, é rigorosamente verdade o que o Sr. Ministro das Infraestruturas me disse. Tentou-me ligar, tentou-me ligar e eu estava a conduzir, não pude atender. Depois... Silêncio, para que o orador possa exprimir-se. O Ministro, eu estava a conduzir com o telemóvel, a minha mulher até pegou no telemóvel e verificou quem era, quando cheguei ao hotel. Peço silêncio. 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 Colocando. Concluindo, quando cheguei ao hotel liguei ao Ministro João Gabalamba que me descreveu o que é que tinha acontecido e informando que tinha sido comunicado a informação à Polícia Judiciária e ao CIS. Ponto final.